Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Citroën C3 Aircross 2025 e o Chery Tingo 5X Ibdo 2025. O Citroën C3 Aircross 7Lugares 2025 chega nas versões Fuel, Fuel Pack e Shine e pode ser comprado nas cores preto com teto branco, preto pérola negra, branco banquise com teto preto, branco banquise, cinza artense com teto preto, cinza artense, cinza com teto preto, cinza com teto branco, cinza grafito, vermelho rubi, vermelho com teto preto e vermelho com teto branco. O Chery Tingo 5X Ibdo 2025 pode ser comprado nas cores preto metálico, cinza metálico, azul perolizado ou branco perolizado. O Citroën C3 Aircross 7Lugares 2025 chega com motor 1.0. É um turbo compressor de 3 cilindros com 130 cavalos de potência com etanol e 125 com gasolina. Tem 20,4 kgfm de torque etanol gasolina. Faz em média 7,4 km por litro na cidade com etanol e 8,6 na estrada, enquanto que com gasolina é 10,6 km por litro na cidade e 12 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 191 km por hora. O Chery Tingo 5X 2025 Ibdo chega com motor 1.5. É um turbo compressor de 4 cilindros com 150 cavalos de potência com etanol e 147 com gasolina. Tem 21,4 kgfm de torque. Funciona combinado com motor elétrico de 10 cavalos dianteiro com um torque de 4,1 kgfm. A potência combinada é 160 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Faz em média 8,1 km por litro na cidade com etanol e 8,3 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,1 km por litro na cidade e 10,9 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 193 km por hora. As medidas do Citroën C3 Aircross 7 lugares 2025 são Comprimento 4,32 m, entre eixos 2,65 m, largura 1,73 m, altura 1,67 m, tem um tanque de combustível para 47 litros. E a capacidade do porta-malas quando para 5 ocupantes é de 398 litros, quando para 7 ocupantes é de 42 litros. Altura mínima do solo 200 mm, vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão CVT de 7 velocidades. Direção elétrica. As medidas do Cherry Tingo 5X e do 2025 são Comprimento 4,33 m, entre eixos 2,63 m, largura 1,83 m, altura 1,64 m, tem um tanque de combustível para 51 litros. E a capacidade do porta-malas é para 330 litros. Altura do solo 150 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas. Rodas de 18 polegadas. Transmissão CVT de 9 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série E do Citroën C3 Aircross 7 lugares 2025 versão Shine Sound. Aerofólio traseiro, barra de teto estética, capa dos retrovisores em preto brilhante, estepe de uso temporário, moldura de caixa de roda, retrovisor externo elétrico, painel digital com tela TFT, piloto automático, com limitador e regulador de velocidade, ABS, controle dinâmico de estabilidade, 4 airbags, frontais, condutor, passageiro e laterais, dianteiros, faróis de neblina, assistente partida em rampa, monitoramento de pressão de pneus TRL com LED, uma porta USB, tomada 12 volts, porta USB na segunda fileira, alarme perimétrico, antena dianteira, 6 alto-falantes, ar-condicionado manual, banco do motorista com ajuste de altura, banco do motorista com apoio de braço, bancos com revestimento premium, bancos traseiro rebatíveis com Isofix, câmera traseira, chave com controle remoto, Citroën Connect touchscreen de 10 polegadas, espelhamento sem fio, comandos internos para abertura do tanque de combustível, controle de áudio no volante, espelho de cortesia no parasol, motorista e passageiro, limpador e desembaçador do vidro traseiro, luz de cortesia dianteira e traseira, luz no porta-malas, luzes indicadoras de direção nos retrovisores, porta-objetos com acabamento premium no painel, sensor de estacionamento traseiro, travamento central, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e antesmagamento, volante multifuncional com revestimento premium e bancos da segunda-feira com rebatimento 60x40. Principais itens de série E do Cherry Tingo 5X Pro e do Max Drive 2025 são Abertura e fechamento das portas e porta-malas à distância, vidros com fechamento e abertura por um toque e antesmagamento, ar-condicionado de duas zonas, banco do motorista com seis ajustes elétricos, banco do passageiro dianteiro com quatro ajustes manual, banco do motorista com regulagem elétrica lombar, banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos, bancos dianteiros com porta-revistas, botão start-stop, câmera de ré com guias dinâmicas de direção, câmera de 360 graus, carregador de celular por indução, central multimídia com tela touchscreen de 10,25 polegadas, Android alto, Apple CarPlayer e Bluetooth, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, comando de climatização à distância, computador de bordo, console central frontal com apoio de braço e porta-copos, descanso para os pés motorista, desembaçador do vírus traseiro, entrada USB 2, faróis com acendimento automático, faróis com ajuste elétrico de altura, luz ambiente com opções de cores, luz de cortesia no porta-malas, luz de leitura dianteira, modo de condução, eco e esporte, painel de instrumento com tela de 7 polegadas LCD, parações com espelho motorista e passageiro, piloto automático, porta-copos e porta-objetos, porta-óculos, rebatimento elétrico dos retrovisores, retrovisores externo com aquecimento e controle elétrico interno, saída de ar-condicionado para os bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, sistema de som com seis alto-falantes, sistema start-stop, teto panorâmico fixo com cortina elétrica, tomada de 12 volts no painel central, acabamento interno na cor preta, alavanca de câmbio joystick, bancos revestidos em acabamento prêmio na cor preta, bancos traseiros rebatíveis 60x40, volante esportivo multifuncional em formato de aerofólio traseiro, bar longitudinais decorativas no teto, backlight, faróis DRL em LED, faróis alto e baixo em LED, grade frontal com detalhes cromados, lanterna traseira de neblina, lanterna traseira halógenas, para-choques e maçanetas e espelhos retrovisores na cor do veículo, retrovisores externo com setas em LED, freios ABS com EBD, airbags de cortinas frontais laterais, alarme antifurto, alça de segurança dianteira e traseira, assistente de declive e aclive, assistente eletrônico de frenagem, aviso de cinto desatado motorista e passageiro, cinto de segurança dianteiro com pré-tercionador, cinto de segurança dianteiro de 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança traseiro de 3 pontos, controle de tração e de estabilidade, freio de estacionamento com acionamento eletrônico, função auto-hold, sistema de monitoramento de pressão de pneus, sistema de sinal de emergência, isofix, travamento de portas dinâmico, trava de segurança para crianças nas portas traseiras e travas elétricas com comando centralizado. O Citroën C3 Aircross 7 Lugares versão Fio 2025 sai a partir de R$ 117.990, já a versão Fio Pack sai a partir de R$ 127.990, a versão Shine 7 Lugares sai a partir de R$ 136.590, O Chery Tingo 5X IBDU 2025 sai a partir de R$ 144.990, Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Citroën C3 Aircross 2025 e o Chery Tingo 5X IBDU 2025. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve aí embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!